Bom dia, acho que vão entrando, bom, eu vou me apresentando, então, o meu nome é Sara Garcia, sou professora do The Rose Method e sou professora no Homes Place de Cascais que hoje está de parabéns, faz 17 aninhos, é incrível. Bom dia, obrigada Francisco, ainda bem que me deu aqui o feedback sobre o som. Então, eu fico muito honrada de ter sido convidada para hoje celebrar aqui o aniversário do nosso clube com o começo do dia fantástico com meditação. Bom dia, bom dia. Eu estou lá no Clube de Cascais há quase tanto tempo como ele existe, de facto. Já tenho saudades dos meus alunos, espero bem que entrem todos aqui para dizer olá à professora. Bom, então, nós temos feito já mais de um mês, não é? Mais ou menos um mês. Estas práticas online, curtas, mais curtas do que seria, como se fosse no clube. Mas para vos proporcionar esta aproximação, para continuarmos a estar juntos de alguma forma, esta é a terceira prática que eu dou aqui em direto. Talvez hoje entrem pessoas que nunca fizeram a prática de meditação, e ainda bem, sejam muito bem-vindos. E talvez tenhamos aqui alguns alunos já avançados, ou que já praticam comigo há muito tempo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, eu gosto sempre de fazer uma pequena introdução para a prática, para quem não conhece. Nós, na primeira aula, nós fizemos uma técnica de meditação visual, ou seja, numa imagem. Na segunda aula, eu penso que nós fizemos uma técnica de meditação num som. E hoje eu vou trazer um exercício um pouco diferente, já agora porque vou-vos proporcionando, bom dia, vou-vos proporcionando alguma variedade para vocês também saberem que há de hipótese de fazerem exercícios de meditação e escolherem aquilo que funciona melhor para vós. A meditação tem uma coisa interessante que é, descobrindo aquele exercício que funciona melhor, é esse que nós devemos manter todos os dias para o resto da vida. Porque ela funciona por repetição. Então, aquele ditado antigo, não é? Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, é assim que funciona a meditação. Claro que nós gostamos muito de variedade, a nossa mente adora, uma boa dispersão, mas não é assim que funciona. Na meditação, o que funciona é a repetição e a constância. Então, eu tenho-vos dado algumas hipóteses de meditação. Qualquer imagem serve, desde que seja agradável, claro, não é? Não vamos meditar numa imagem que nos seja desconfortável. e, sobretudo, que não gera apego emocional. Ou que não seja também demasiado complexa, não é? Então, qualquer imagem, tipo um elemento da natureza, por exemplo, o sol, a lua, o mar, uma flor, uma rocha, aquilo com o qual vocês se identificarem. Ou imagens mais simples ainda, tipo uma figura geométrica, um ponto. Ou para aqueles que já têm mais à vontade com a filosofia, que conhecem, imagens simbólicas, como, por exemplo, a imagem de Shiva, o OM, enfim. Isto para quem já sabe um pouco mais de teoria sobre a meditação. Beijinhos para Aveiro. Gosto muito de Aveiro. Qualquer som também serve. Então, a única característica é que seja, mais ou menos, monocórdico, ou que não tenha, pelo menos, grandes flutuações. Como eu disse na última aula, por exemplo, uma canção não serve. Também não deve gerar apego emocional. Portanto, o som mais estável e repetitivo possível. E aí entram, por exemplo, os mantras, como o mantra OM, Bom dia. Ou entram sons repetitivos, como, por exemplo, o som da água, o som da água a correr, o som das ondas do mar, ou, enfim, o som do batimento cardíaco. Pronto. Então, com esta introdução, vocês já sabem a panóplia de exercícios dos quais podem retirar aqui do menu, não é? E vão estudando, vão passando por vários, vão escolhendo aquilo que funciona melhor para vocês. Encontrando o ideal, mantenham esse. Então, esse é aquilo que vocês vão fazer todos os dias quando acordam, ou quando se deitam, vocês escolhem a vossa melhor hora. E eles vão fazer até entrar no estado de meditação. Beijinhos para o Porto! Tenho imensos amigos no Porto. Tenho muitas saudades deles também. Então, vamos a isso. Vamos começar a nossa prática. Bom, em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui comigo, cedinho, a meditar, não há nada melhor. Em segundo lugar, parabéns a todos por estarem a cumprir esta quarentena e por termos chegado até aqui e por estarmos a conseguir voltar, a sair, aliás, deste estado e começarmos a poder novamente circular nas ruas, etc. Então, parabéns a todos os que cumpriram os conselhos da DGS. E parabéns a cada um de vocês individualmente porque isso é uma prova superada em termos emocionais, em termos pessoais, para todos nós, imagino. Atravessámos aqui muitas coisas que nunca imaginámos atravessar. E a meditação vai-nos dar um bocadinho de conforto e lucidez, digamos assim, para atravessar estes novos tempos que aí vêm, manter a sanidade mental, e a estabilidade e até a criatividade e a nossa capacidade para continuar a gerir todo o emocional. Ok? Então vamos lá. Como sempre, nós começamos por fazer alguns exercícios de respiração que ajudam a centrar a nossa atenção, não é? E fazemos também alguns exercícios de técnicas corporais. Porquê? Se eu agora chegasse aqui e vos dizesse assim, então agora, sentem-se e comecem a meditar. Era bastante mais desafiante. A nossa mente não vai obter assim com essa facilidade, não é? Então ela precisa de algumas ajudas para que fique quieta. Então, por isso, nós vamos ajudá-la através da respiração e através das técnicas corporais. Ok? Então vamos lá. Aconselho-vos. São oito e um quarto. Chegou a hora da nossa aula. Nós vamos fazer 20 minutos de prática, que engloba todos estes exercícios que eu disse. Então, eu aconselho-vos agora a escolherem um sítio onde se possam sentar confortavelmente. Nós vamos começar pela respiração. Então, se quiserem convidar alguém que esteja em casa com vocês para fazer agora a nossa prática, vão lá, convidem. Ou, se pelo contrário, preferem estar sozinhos, então agora fechem a porta e recolham-se um pouco e procurem que agora nada vos atrapalhe. Ok? Qualquer posição sentada serve. Estou sentada de pernas cruzadas. Isto já é fácil para mim. Mas se isto não for fácil, como eu sempre indico em todas as nossas aulas aqui no live, como eu não estou a ver quem está a fazer e não vos conheço, alguns serão mais desportistas, outros talvez tenham começado há pouco tempo ou têm algumas restrições. Então, o mais importante é ficarem confortáveis. Se isto não for confortável, experimente, por exemplo, deixar uma perna estendida ao lado ou experimente ficar sentada assim sobre os calcanhares ou se nada disto for confortável, sente-se e encoste-se. Se isto não der, algumas pessoas ficam assim e os joelhos sobem muito, não é? Ou as costas ficam assim muito arqueadas. Então, em último caso, encoste-se à parede ou encoste-se a uma cadeira. O ideal seria não fazer este sentado numa cadeira ou num sofá, mas se não houver outra hipótese, faremos. Deitado, não. Deitado, a mente vai se assicionar quem é que eu sou para dormir e não é o caso. Alguém aqui me disse bom dia de Sintra, eu vou dar aqui um beijinho especial porque eu também sou de Sintra. Então, vamos lá. Vamos começar com a respiração. Bom, eu não sei se vocês aí em casa ouvem a música, eu tenho aqui uma musiquinha a tocar, se atrapalhar, se o som não estiver bom o ouvido, que eu baixo. Então, sente-se numa posição bem confortável, deixe as costas direitas. Quem já conhece a nossa prática pode, inclusive, fazer um gesto tradicional, que é este, chama-se Gnana Mutra. Então, nós unimos o colgar indicador, deixamos as palmas viradas para cima, pulsos usados suavemente sobre os olhos. Então, vamos fechar os olhos agora. Se não quiser fazer este gesto, qualquer gesto serve, está bem? Isso é apenas um facilitador, mas fique confortável. Faça aquilo que para si fizer sentido, principalmente se esta é a primeira vez. Feche os olhos e faça uma respiração profunda. Agora, desconecte-se um pouco do ecrã, para ter essa ideia de que está conectado a mim, por uma ferramenta, uma máquina. Simplesmente feche os olhos e ouça a minha voz. E comece a levar a sua consciência para a respiração. A respiração deve ficar bem profunda, lenta. Para quem não está habituado a nossa prática, uma regra fundamental da respiração é Ela é silenciosa, ela é profunda, ou seja, vai aproveitar ao máximo a sua capacidade, vai respirar muito profundamente. Ela é sempre nasal, ou seja, nunca respiramos pela boca, exceto se houver algum exercício específico que eu indicarei, não é o caso hoje. Então, sempre pelo nariz, tanto ao inspirar como ao expirar. O ar entra e o ar sai sempre pelo nariz. Dessa forma, sai muito mais controlado e também sai filtrado, não é? Por isso é que existe o nariz. A boca nós usamos por outras coisas, o nariz para respirar as coisas também. Outra regra importante. Se esta é a primeira vez que praticam comigo, leva a sua atenção para a região abdominal. Inspira profundamente e projeta o abdómen para fora. Inspira e contrai o abdómen para dentro. Inspira, abdómen para fora. Inspira, abdómen para dentro. Ok? Então, se não está habituado, guarda a regra assim. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Ok? Respiramos assim, porquê? Porque estamos a aproveitar o máximo da nossa capacidade pulmonar. Sendo que os nossos pulmões, a sua parte maior é a base, é a parte baixa. Então, quando nós respiramos desta forma, estamos a encher a base dos pulmões e daí vamos enchendo até ao topo. Ok? Comece pela base. Inspira, abdómen para fora. Inspira, abdómen para dentro. Se já é meio luna e está habituado, faça já a respiração completa. Mas o mais importante agora é perceber que está a respirar com o abdómen e só isso já vai baixar qualquer nível de stress ou ansiedade. Já vai aquietar a mente. Já vai aquietar emocional. Já vai nos preparar para a meditação. Ok? Então, com base nesta respiração, nós vamos fazer dois exercícios. O primeiro é precisamente para despertar e acordar a mente. Provavelmente acabamos de acordar a cedo. Não sei se alguns têm mais sono do que outros. Mas vamos deixar a mente desperta. Ok? Este é um ótimo exercício para vocês fazerem sempre que precisam de manter a mente lúcida, acordada, criativa, esperta, digamos assim, bem rápida. Por exemplo, antes de uma reunião de trabalho, antes de... Alguma tarefa que vocês sabem vai precisar de mais pujança, de mais energia. Ok? Não fazer este exercício para acalmar ou para o final desviar ou para dormir. É o contrário. Este exercício dá energia. Então, com a base desta respiração abdominal que estamos a fazer, nós vamos simplesmente acelerar. Vamos ganhar ritmo e vamos fazer a exceção à regra, que é acelerar a respiração. Ok? Eu vou começar e eu vou acelerando cada vez mais. Vocês em casa fazem o vosso ritmo desde que seja mais rápido do que o normal. Ok? Tem que provocar uma espécie de hiperoxigenação do cérebro. Então, vamos lá. Vamos lá. Respira todo o ar. Deixa a cabeça tomar para baixo. Permaneça sem ar, pulmões vazios. Enquanto for possível, mantém-nos pulmões vazios e por si como há uma estabilidade agora da mente. Vamos sentir a necessidade de inspirar e respira profundamente. E respira normalmente. Como eu disse, o normal para nós aqui é respiração lenta, profunda, nasal e silenciosa. Então, volta à respiração silenciosa. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos estar mais em contato consigo, com o seu ritmo, com o seu corpo. Abre os olhos, eleva os braços. Entrelaça as mãos, traciona a coluna, alonga, espreguiça. E nós vamos passar à posição de pé, se puder, comigo, sem pousar as mãos no chão. Eu sei que isto não é fácil para todos, então, se não conseguir, fácil de qualquer outra forma de me interpassar a posição do pé. Ok, vamos mexer um bocadinho o corpo, para ver se ele desperta e se não nos incomoda durante a meditação, tá? Pés ligeiramente afastados, eleva os braços pela frente, eleva os calcanhás e tracione bem todo o corpo. Calcanhás para longe do chão, braços bem para cima, como se quisesse ficar com as mãos no teto. Olhe para a frente, não olhe para mim agora, olhe para a frente, fixa um ponto à sua frente na parede, por exemplo. Consegui ganhar seu espaço ou mais entre cada vértebra e expirando, deixe os braços para o lado, posa os pés. Ok. Bom. Junta os pés agora. Braço esquerdo por cima, expira e desce para o lado direito. Uma flexão simples, para soltar bem o corpo aqui do lado, mas que sente toda a lateral a soltar, deixar as costas bem soltas, o pescoço descontraído, não force nada, ok? É só para acordar o corpo. Volta. O mesmo para o outro lado. Acompanhe com a respiração assim, movimentos para cima e inspira, movimentos para baixo e expira. Na posição, respira à vontade, respira fundo, solta o pescoço. Volta acima. Vem um pouco o seu acudilho, levantando o pé esquerdo. Se consegue colocar o pé assim sobre a coxa, perfeito. Se isto for muito difícil, deixe o pé assim do lado da coxa, ok? Junta as mãos e leve-as cá em cima. Se conseguir com o pé sobre, eu prefiro. Se é só para terminar o seu equilíbrio, se isto já for muito difícil, o que importa é ficar com o pé no chão e o outro, não, ok? E olhe em frente e estabiliza. E procure esse contacto com estar aqui e agora. A meditação é sobre isso, é sobre não despertar com os seus exercícios de equilíbrio e o seu lado. Volte, põe o pé no chão, faça o mesmo com a outra perna. Então, como eu disse, se for muito difícil fazer o exercício completo, a gente pode deixar até só assim, o pé fora do chão. Ou pode encostar o pé sobre a coxa, ou pode encostar em cima mesmo. Ok? Se puder, largue o pé. Se for difícil, pode ficar a agarrar o pé. Braços para cima. Respiração profunda. Concentre-se em si. Conecte-se a si e ao seu corpo. Quando as que a mente fuja, lá para fora. Agora, durante os próximos 10 minutos da nossa prática, não existe mais nada. Volta. Outro pé. Inspira, pés juntos. Inspira e leva os braços. Inspira e deixa o tronco à frente. Simplesmente solta as costas. Se tem uma boa flexibilidade, agarre as pernas. Leve a cabeça em direção aos joelhos. Se isto é difícil para si, simplesmente deixa o tronco solto. Os braços soltos e o pescoço principalmente. Ok? Colas para as costas. Sulto, vai o bombar. As pernas, a parte de trás. E ficamos depois à vontade de sentar. Ok? Ok. Mãos no chão, pés para trás. E deixa o tronco assim alinhado. Agora um pouco de força. Faça um esforço para ficar aqui. Alinha o corpo. Clica o Lorde. Desperte-se. E leva a anca. Calcanhares a ponta para baixo. Relaxa o pescoço. Agora daqui, flexiona os braços. Avança com a cabeça para a frente. Sem pular no chão. Eleva a cabeça. Põe o joelho. Põe o joelho e sentamos para trás. Põe o joelho. Como eu desenho, afasta as pernas. Se não tiver espaço, faça pelas pernas cruzadas. Eu já vou indicar qual é o exercício. Nós vamos fazer uma torsão. Então, se tiver espaço, faça assim. Nós vamos rodar para o lado direito. Uma das mãos na perna. A outra atrás das costas. O segundo, flexibilidade. Ela vai até agarrar a colchão. A outra atrás das costas. Então, se não tiver espaço, vou fazer com as pernas afastadas. Mas as pernas cruzadas também dá. A mesma coisa. Vamos lá. Uma torsão. Presta atenção à coluna. Respira do teu fora. Dá a pontuância. E vai para o outro lado. Desliga o fundo. Então, vai fora. Roda bem a coluna. Vamos lá para trás. E volta. Muito bem. Então, agora sim, cruza as pernas e vamos ao nosso exercício. Aproxima mais. Como estivemos a fazer a nossa prática de exercícios físicos, agora talvez a respiração tenha acelerado um pouco. Se isso aconteceu, respire profundamente agora. Retorna ao exercício inicial. O traço de estabilidade da nossa meditação. Então, hoje nós vamos fazer como eu ponetei no início. Um exercício diferente. Que é uma combinação de concentração no som. Mas ao mesmo tempo usa a respiração. Eu acho isto muito fácil. É um dos meus exercícios preferidos. Porque nos obriga, digamos assim, a estar presentes aqui e agora. Porque temos de respirar. E assim aliamos um mantra, ou seja, uma repetição de um som, à respiração. Então, eu escrevi aqui. Eu até vou pôr aqui no comentário para vocês perceberem o som que eu estou a dizer. Nós vamos fazer este exercício, que se chama Soham. Soham é um mantra em sânscrito, portanto, a língua morta da Índia. Eu escrevi ali e também vos vou mostrar aqui. So-ham. O som O, em sânscrito, é sempre um O fechado. É sempre um som de O. Não existe um O aberto nos fonemas de sânscrito. Ok? Então, é sempre um O. So-ham. Este mantra, se nós traduzimos a letra, significa eu sou. Isto agora não é muito importante para o exercício. Este é um mantra que nós vamos repetir mentalmente. E nós vamos fazê-lo junto com a respiração. Então, no momento da inspiração, a primeira parte, o mantra sou. No momento da expiração, o mantra ramo. Sou. Ramo. Junto com a respiração. Ok? Então, ao inspirar mentalmente apenas repetimos o som so, ao expirar o som ramo. Ok? É só isso. É bastante simples. A respiração fica muito suave, muito lenta. E é como se esse som fosse o próprio som do ar a entrar e a sair, por exemplo. Ok? Então, pensem assim. Eu vou exagerar. Imaginem o que vocês estão a fazer. E mentalmente é isto. Junto com a inspiração. Junto com a expiração. Ok? Como se reproduzissem mais ou menos este som, como se fosse o mantra, o som de entrada e de saída do ar. Ok? Então, agora, vamos deixar a sós, digamos assim. Vocês têm agora uns minutos para aproveitar a meditação. Eu vou ficar em silêncio. Recupere o estado de estabilidade que tínhamos já combinado. Então, pernas cruzadas. Agora, pode pousar as mãos. Se conhece estes gestos, o teus chino mudará. Se não, como eu disse há pouco, qualquer posição. Pode deixar as pernas cruzadas e as mãos cruzadas. Chegou o joelho. Quando for mais confortável. Feche os olhos. Começa a concentrar-se na respiração profunda. Não há problema. Feche os olhos. Começa a usar a repetição mental do mantra junto com a respiração. Na inspiração, su. Na expiração. Continua mentalmente, repetindo para si este mantra. Quando ouvir novamente a minha voz, podemos terminar. Amém. Amém. Aparece agora para terminar. Faça uma inspiração mais profunda. Desperte de novo a sensibilidade para tudo, todos os sentidos, tudo aquilo que o rodeia. Cessa a repetição mental do mantra. E observe-se a si mesmo antes de terminar. Observe o resultado. Observe como ficou o estado emocional e mental. Abre os olhos. Aqui encerramos a nossa prática de meditação social. Muito bem. Então... Espero que tenha corrido bem. Deem-me aí feedback nos comentários. Digam-me se funcionou bem para vocês este exercício. Este é dos meus preferidos. Acho muito fácil de fazer. É fácil de lembrar. É fácil de fazer. Não precisa de nada externo. E obriga-nos a estar conectados com a nossa respiração. Então, fica uma sugestão para usarem como vosso exercício de meditação diário. Façam-no durante mais tempo, se puderem. 5, 10 minutos. Isso foi confortável para vocês. E um grande parabéns ao Homes Place Cascais, que faz hoje 17 aninhos. Então, é um orgulho pertencer a esta equipa estar aqui hoje a abrir o dia convosco. Então, um ótimo dia para vocês. Um feriado. Um feriado muito diferente. Não nos vai fazer diferença em nenhuma, porque já estamos em casa. Mas... Boa, obrigada pelas vossas respostas. É uma gata. É uma gata. Uma gatinha. É a Colette. Bom, ainda bem que funcionou para vocês. Fico contente. Um ótimo dia para vocês. Força. Coragem. Cumpram as medidas de segurança. E vamos, em breve, encontrar-nos nos nossos clubes. A mim encontram-me em Cascais. Muitos parabéns ao nosso clube hoje. E um dia espetacular para todos vocês. Sara Albuquerque Garcia. Podem-me encontrar aqui no Facebook. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado da prática, falem comigo. Mandem-me uma mensagem. Estou super disponível. E... É isso. Obrigada a todos. Penso que ficou muito bem. Pelo que estou a ver. Pelas vossas respostas. Um ótimo dia para todos. E até já. A seguir vai haver mais aulas. Portanto, não percam. Obrigada. Obrigada. Sim, sim. Obrigada.